Eu prometi que eu voltaria com a parte 3 do vídeo e essa é a parte 3. É a penúltima, hein? Só tem mais uma. Essa é a parte externa do aeroporto em Amsterdã. Tinha esse quiosque aí que vendia esses bolinhos que são maravilhosos, muito gostosos e tinha outras coisas também. O bolinho parece um bolinho de chuva, vocês vão ver ali, ó. Só que é 10 vezes mais gostoso. Não sei o que acontece em Amsterdã que tudo é melhor, tudo é mais gostoso. Essa é a parte interna do aeroporto, uma das. Tem um carro ali em cima, não sei por que colocaram aquele carro. Propaganda, né? Marketing. Essa árvore a gente conseguia entrar na árvore, tirar uma foto dentro dessa máquina que tá aí dentro e eles mandavam a foto pra gente de graça por e-mail. Tinha uma turbina em tamanho real de um avião da KLM. Coloquei minha mala ali pra vocês compararem, ó. É muito grande. Tem uma cabine também em tamanho real. Tudo em tamanho real. Loja de chocolate, não se fala. Tem em todo canto. Esse chocolate Tones aí é bem gostoso. É bem cremoso. Muito gostoso. Resolvi subir. Aí tem uma loja da Heineken, ó. Bem bonita.